Só que vocês sabem que se eu não tocar essa música voado, ele me pega na saída, né? O que? Essa. Essa é a gente que ele gosta que ele gosta, não? Essa música é muito boa, não é só nem composição, mas garçom aqui, essa mesa de barco, mas você é a pessoa que escolheu, olha, sempre é o caso de amor. Olha a ladrão da moveia, garçom, vai filmar. Todo mundo aí, olha aqui, que no meu caso é mais um, leva na obra, meu irmão. Mas preste atenção, por favor. É o mesmo. Se eu me sinto... Se eu me sinto... Já me sinto... Sabe é que meu grande amor pode ser deslizados, não me aburra a cana pra me avisar, deixe em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, sonhozinho, eu dou uma talada, eu vou me gritar. Se não é o meu sono Mas e o bambu? Me deite No chão Cadê tu, disse? Cadê tu, porra? Por que tu não veio? Por que tu não veio?